Vá lá pessoal, este é para arrebentar com tudo, olha, somos 3 máquinas idênticas, 3, 3, 3 máquinas idênticas, pessoal, isto eu gosto de todo, por acaso, gosto bastante de todo, rapaz, 3 idênticas, rapaz, é agora, é agora, vá se arrebentar com isto tudo, vá se arrebentar com isto tudo, pessoal, vamos, vamos, levanta, isto está empancado em baixo, ou que é? Oh, eu sigo este elevador, já está-me em perro, agarrem-se, não me curto este mapa, mas ok, pessoal, isto é arrebentar e acertar no mundo. O Rio tem reputação de receber alguns dos jogos especiais ou normais competitivos e emocionantes, vamos ver. Robamos a bola, roubaramos a bola, tem a bola. O Rio tem a sua boa bola e prepara um ataque. O Rio tem o primeiro e-mail do jogo, pode ser útil no caso de desempatro. Robamos a bola. O Rio tem a sua boa bola e atacam. O Rio tem o primeiro e-mail do jogo, o jogador é preocupado e a bola fica ali. Yes, caralho, está lá dentro. Bom trabalho, agora ganha outro. Agora ganha outro. A ganhar por 1 a 0. A equipa Grizzlies parece estar com problemas. Não, senhora, está tudo certo. Ficaram com a posse da bola. Os Grizzlies ganham a posse da bola. Grizzlies fazem o passe. Apetência para Texthal, bem jogado. Minha espalala. Estão a passar a bola. O Overdrive. Os Grizzlies no ataque e próximos da endzone. Ganhamos a posse da bola. Roubaram-nos a bola. Texthal, sem posse para a pesa. Foda-se, não estava aqui a defender. Foda-se, estava muito à frente, rapaz. Está tudo empatado, o A1. Vai, pessoal, isto é para ganhar, isto é para ganhar. Vai, por atrás dos cadernos. Sim, caralho, simples! É bem por cima, Marcai, logo. E aí, ele todo nervoso aqui, malado. Simples, ninguém me tocou. Se a equipa Grizzlies não tiver cuidado, a vitória pode escapar. Estão com a bola. Cuidado, a equipa dos Grizzlies tem a bola. Três dias ainda não acabou, grande trabalho. A bola, a bola, a bola. Cuidado que esse caixa tem a bola. A bola é roubada pelos Isers, que agora atacam. A relançar, prepara-te. Sistemas ligados, vamos a jogo. Ganharam o controle da bola. Não podem. O jogador da equipa Grizzlies, próximo da endzone. Bem roubada. Solente o que o bola pelos Isers. O overdrive está ativo. Anda, vai à frente, vai à frente, vai à frente. Os Isers, próximo da endzone. Yes, do caralho, thank you for the pass, man. Thank you, thank you, thank you. O volume que me passou. Então não é, como é que é sempre fácil. Diz que estás aqui em jogo, rapaz, vocês têm que... ajudar-se em jogo, eu preciso que dá tudo certo. Tem aí a bola. Tem, mas eles já não conseguem fazer nada, com três gigantes. Nem sequer meter o doido no hobby. Ah, yeah, como meio que parece mais fácil, mas é estar-se jogando bem, estar-se jogando bem. Se ganhar isto. Claro que sim, claro que sim. Exatamente, mas vai-se conseguir, com calma, com calma, vai-se conseguir. E já venho com o overdrive, tudo louco. Agora vai, pessoal, concentra-se. Pessoal, concentra-se, vai-se conseguir, vai-se conseguir isto. Sempre fácil, sempre rápido. Pau, pau, pau. Duas chapadas, está a andar. Vamos, 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 vamos. Os mal tocam nisto, rapaz. Tem a bola operada, rapaz, está brinqueando. O que é tu, Nere, com a bola? Mentira. Agora vai, agora vai, agora vai, isto é impessoal. Vá-se lá, vá-se lá, vá-se lá. Vai, vai, vai. Mas eles já vão, eles já vão comer com um chombo. Não, aponta para o outro, rapaz. Não é mesmo este guerreiro ainda. Ih, já vem a cortar, ele está aqui no centro. Está aqui no centro. Vai, brinqueando. Ih, ih. Eu tenho a bola. Ih, dá, 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 dá. Overdrive, agora mostra-lhe subvalde. Já se vai, já se vai. Agora, na próxima. Vai ver. Mais... No meio. Mas então, um chame que liga a outra, assim, zoteza steady o tronco. Faz繼. No meio. Mas, eu voupar a bola do jogo. stärker. Como isso fica? Eles vêm aqui e já comem com balas, um já foi, um já foi, vai, 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 arrebenta com esse gajo, rapaz, tá lá meu amigo, dá-lhe, 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 que eu venho lá de cima que maluco, mas ela já vai comendo bocinha, rapaz, tá aí brincando, tá aí brincando. Dá-lhe, 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 vai, 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 fica aqui na base, rapaz, dá-lhe, 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 rapaz, eles conseguem. Vai, pessoal, acordem, rapaz, dá-lhe. Ai, pãe, moleque, tava aqui a bola, fiquei muito maquiai, viu, a bola fiquei muito maquiai, rapaz, se conseguiram marcaram, não tinha defesa, mas pãe, 10 segundos, cripe, cripe, nem a gente marca, nem eles marcam, ninguém me marca, ninguém me marca, não posso deixar com os gajos celestes da bola. Rapaz, mais um MVP aqui, um brincho. Oh, yeah. Oh, for sure. Ah, veja, pessoal, está, dá tudo certo. Yo, jogamos bem, bem jogado, pessoal, bem jogado, bem jogado, bem jogado. E agora? E agora vá-se jogar contra o Windows, foda-se. Espero bem que o Windows dele crache. Vá-se ir à final, mano. Vá-se ir à final. Vá-se ir à final, vá-se ganhar esse Windows e vá-se levantar esses gajos todos, pã, todos, 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 isto é tudo nosso, isto é para ganhar, isto é para ganhar, pessoal, isto é para ganhar. Entre as partidas da Liga. Tá lá.